O que aquele paralítico que estava na porta do templo não sabia é que aquela seria a última esmola que ele ia pedir na vida. Uma esmola para um paralítico como eu. Mas dessa vez ele estava pedindo para ninguém mais, ninguém menos que... Pedro e João. Ei, você aí, olhe para nós. Opa, dinheiro ou cartão? Estava pensando que ia receber mais uma esmola. Mas recebeu muito mais do que ele esperava. Nem ouro, nem prata, mas isso que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. Estava um paralítico pela mão e então... Não estou curado, eu estou andando. O mesmo Espírito Santo que estava sobre eles e realizou aquela cura... É o mesmo que habita dentro de mim e de você. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nele nós temos saúde.